Já fiquei sabendo o que o Dudu falou Que lá em São Paulo existem as mulheres mais bravas Já fiquei sabendo o que o Dudu falou Que lá na baixada existem as mulheres mais bravas Solta o tambor que ela desce com a raba Solta o tambor que ela mexe com a raba Solta o tambor que ela tá solteira e não tem hora pra voltar pra casa Solta o tambor que ela desce com a raba Solta o tambor que ela mexe com a raba Solta o tambor que ela tá solteira e não tem hora pra voltar pra casa Solta o tambor que ela desce com a raba Solta o tambor que ela mexe com a raba Solta o tambor que ela tá solteira e não tem hora pra voltar pra casa O DJ Tavares que falou Cuida bem de mim hoje porque você não sabe quem eu serei amanhã Daí, polêmico, polêmático e avançado Fala com o trem, fala Fala com o trem, meu amor Já fiquei sabendo o que o Dudo falou Que lá em São Paulo existe as mulheres mais bravas Já fiquei sabendo o que o Dudo falou Que lá na Baixada existe as mulheres mais bravas Sol do tambor que ela desce com a raba Sol do tambor que ela mexe com a raba Sol do tambor que ela tá solteira e não tem hora pra voltar pra casa Sol do tambor que ela desce com a raba Sol do tambor que ela mexe com a raba Sol do tambor que ela tá solteira e não tem hora pra voltar pra casa Sol do tambor que ela desce com a raba Sol do tambor que ela mexe com a raba Sol do tambor que ela tá solteira e não tem hora pra voltar pra casa Onde tem Tavares que falou Cuida bem de mim hoje porque você não sabe quem eu sei de amanhã Tá aí, polêmico, problemático e avançado Fala com o trem, fala, fala com o trem, meu amor